Você já parou para pensar que poupar demais pode ser tão prejudicial quanto não poupar nada? Eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante. A pessoa preferiu não revelar o nome. Mas ela compartilhou o seguinte. Rafael, eu aprendi várias habilidades para poupar mais dinheiro, sendo que eu comecei a poupar tanto que agora eu não tenho mais prazer nenhum em gastar dinheiro. Então eu virei um poupador compulsivo e eu acho que qualquer coisa que eu gaste meu dinheiro eu estou na verdade desperdiçando uma oportunidade de juntar mais dinheiro. Se por algum motivo você também passa por essa situação ou conhece alguém que passa por essa situação, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá, eu sou o Rafael Seabra do blog QueroFicarRico.com e eu estou gravando esse vídeo de hoje para falar sobre o quanto poupar demais pode ser prejudicial para você. Eu comentei no começo do vídeo a situação da pessoa que comentou que por poupar demais ela simplesmente perdeu o prazer por gastar o dinheiro, mesmo com coisas que teoricamente fariam ela feliz, ou seja por experiências ou até por comprar bens de consumo que para ela fosse interessante. E isso realmente é um cuidado que você também precisa ter. Você precisa se preocupar em aprender a poupar dinheiro, ter hábitos de poupar dinheiro. Você não pode gastar tudo o que você ganha, mas ao mesmo tempo você também não pode poupar o máximo possível se privando de vivenciar agora, de curtir as coisas que você gosta agora. O fundamental, no final das contas, é que você viva com equilíbrio, equilíbrio financeiro inclusive. Você tem que ter uma parte do seu dinheiro para viver experiências agora, para ter as coisas que você quer agora, os seus sonhos de agora, e uma outra parte para o seu futuro. Eu falo isso não apenas porque eu acho que você deve se preocupar com sua aposentadoria ou deve se preocupar com agora. É porque se você simplesmente não tiver prazer em gastar dinheiro agora, nas coisas que você gosta, dificilmente você vai ter isso lá na frente. À medida que quanto mais idade vai passando, você acha que ainda não chegou a hora, não chegou a hora, não chegou a hora, e você chegar lá na frente e vai ver que no final das contas pode até nem ter valido a pena. Eu já vi casos até, não acho nem tão legal quando passa, por exemplo, no Globo Repórter da Vida, como eu já assisti duas vezes, de matérias contando de pessoas que, sei lá, uma faxineira que trabalhou durante 40 anos morando num lugar onde ela detestava, não necessariamente detestava, mas vivendo muito abaixo da possibilidade dela, agora sim, sem gastar com absolutamente nada, que depois de, sei lá, 40 anos, ela comprou um apartamento que tem uma vista pro mar. E ela continuava trabalhando do mesmo jeito, ela andava uma hora e meia para chegar no trabalho e continuava fazendo isso. Talvez ela até goste de fazer isso, e eu não estou julgando as decisões dela no sentido do que é legal e do que não é legal para ela. Mas eu não acho que essa é a forma correta de passar a mensagem de que você pode poupar dinheiro lá e conquistar grandes objetivos financeiros. Também tem um outro de um pai que ele regulava tanto os gastos dentro de casa, que quando os filhos passavam mais de 5 minutos tomando banho, ele ia lá e desligava lá o disjuntor para desligar o chuveiro quente, porque gastava muita energia. Então, eu não acho que esses sejam exemplos, vamos dizer assim, que passam a mensagem correta sobre a questão de poupar dinheiro. Existem formas muito mais inteligentes de poupar dinheiro, mas também de você vivenciar o presente. Talvez você já tenha visto vários vídeos meus com óculos de grau, e eu uso óculos porque eu tenho miopia. Para quem não sabe, miopia é aquela pessoa que tem dificuldade de enxergar o que está mais distante dela. Vê muito bem o que está perto, mas tem dificuldade de enxergar o que está mais distante. E a hipermetropia, pelo contrário, você vê muito bem de perto e não consegue... Você vê muito bem de longe, mas não consegue enxergar bem o que está perto. E o que é a miopia temporal? A miopia temporal é aquele tipo de pessoa que gasta hoje como se não houvesse amanhã, porque só consegue ver o que está perto e se esquece do futuro, se esquece do que está longe. E a hipermetropia, pelo contrário, é aquela pessoa que poupa o máximo possível, porque ela só consegue pensar no que está lá na frente, só consegue pensar lá no futuro e se esquece de fazer o que está aqui perto, se esquece do presente. Então, é esse tipo de situação que você deve evitar, porque é como se tanto a hipermetropia quanto a miopia é algum tipo de doença e você precisa se provocar com essa situação para você não vivenciar isso na sua vida financeira. Você precisa viver com equilíbrio financeiro. Você precisa que seu orçamento contemple tanto objetivos de curto quanto objetivos de longo prazo para você vivenciar boas experiências tanto agora quanto no futuro também. É muito importante que você leve esses dois cenários em consideração para que você não viva algum tipo de frustração. Seja frustração por estar gastando tudo o que você ganha e você não conseguir acumular nada. Isso pode te dar uma insatisfação com o seu trabalho, uma insatisfação com a sua vida. E lá na frente trazer grandes arrependimentos, assim como poupar o máximo possível também pode te trazer isso. Pode fazer com que você deixe de viver o agora e depois lá na frente você tenha arrependimentos por não ter aproveitado o teu presente. No caso lá na frente você não vai ter aproveitado o seu passado. Então ambos os casos podem levar arrependimentos, ambos os casos podem levar frustrações, podem levar ao não alcance dos seus principais objetivos financeiros. Eles não existem só no futuro, eles existem também no presente. Você tem que fazer com que o orçamento banque os seus gastos agora no presente, banque seus sonhos agora no presente, seja viajar, seja comprar um carro, seja comprar um imóvel, mas também o seu futuro para sua aposentadoria, para a faculdade dos seus filhos. Então essa é a mensagem que eu queria passar para você hoje, para você considerar ambos os lados, porque poupar demais pode ser tão prejudicial quanto não poupar. E eu estou gravando esse vídeo de hoje aqui em Atenas, na Grécia, um lugar absurdamente belo. Apesar de estar aqui 41 graus, acho que é a temperatura mais alta que eu já peguei na minha vida. Mas enfim, é um lugar belíssimo que está valendo a pena a cada momento aqui e essa é uma das formas que eu gosto de gastar meu dinheiro, que é com experiências, com viagens. Talvez não seja sua e está tudo bem, mas é importante que você leve isso em consideração. E se você tiver gostado, clica no curtir, clica no joinha, para você não é quase nada, mas para mim vai fazer toda a diferença. Depois de curtir, compartilhe também essa mensagem com as pessoas que você acha que vão ser beneficiados pela mensagem desse vídeo. Eu acho que isso é muito importante. Deixe um comentário, seja com uma dúvida, seja com uma sugestão de um novo vídeo. E por fim, mas não menos importante, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Para se inscrever é super simples. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho que diz inscrever. Você clica nele, depois no sininho e assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.